Fala aí gabiníficos e gabiníficas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar fazendo mais um tutorial de make inspirada nas princesas da Disney e hoje a gente vai estar fazendo a princesa Bella Bora lá então pessoal pro tutorial de hoje essa vai ser já a segunda princesa, tá bom, dessa série de make inspirada nas princesas e hoje a gente vai fazer a Bella eu vou fazer uma make com os tons dourados e em tons de marrom se eu pensei em fazer em amarelo, mas eu devo fazer dourado que eu acho que vai ficar mais bonito, vai ficar mais delicado, acho que vai ficar bem lindo e eu vou tentar fazer algum penteado nesse cabelo aqui gente porque meu cabelo não é liso igual o da Bella né mas a gente faz umas coisas parecidas porque se eu fosse pranchar ia demorar muito então sem mais demora, vamos lá pro tutorial então eu vou começar fazendo o olho, que vai ser melhor eu vou fazer um olho aqui né e depois já volto com outro e pronto pro tutorial ser mais rápido então meus amores, finalizei aqui o rosto, a pele eu achei melhor fazer um lado todo e finalizar pra não ficar muito longo o vídeo né então a primeira coisa que eu vou começar a fazer gente é marcar aqui a minha sobrancelha ela tá meio acinzentada por conta da base eu tô precisando fazer um vídeo atualizado de como eu tô preparando a minha pele né como eu faço toda a minha preparação de pele então eu vou trazer pra vocês depois eu venho com essa sombrazinha aqui da Eudora e vou fazer aqui a marcação aqui na sobrancelha eu vou só preenchendo mesmo minha sobrancelha não é muito falhada ela é falhada aqui em cima assim ó onde que eu sinto que ela não é muito arqueada não tem muito pelinho e aqui eu só dou uma esfumadinha não pego mais sombra pra poder dar o acabamento aqui no início da sobrancelha aí não tem muito segredo não é bem rapidinho mesmo só dá uma escurecidinha nesse cantinho aqui e faço esse desenho aqui normal da sobrancelha eu vou vir agora com a base que eu tenho aqui eu não vou usar corretivo porque o corretivo que eu tenho aqui é muito pastoso e vou delimitar aqui embaixo ó os cílios agarrando aqui eu quase perdendo os cílios e vou passar aqui ó essa base aqui é da Belle Angel inclusive eu tenho resenha dela aqui no canal tá gente, essa base ela é tudo ela é tipo assim maravilhosa ela cobre tudo mesmo aí eu vou delimitar aqui embaixo aqui assim ó se você não tiver corretivo usa a base tá aqui é só pra delimitar e já descer pra pálpebra porque o corretivo ou a base vai ajudar muito a esfumar aqui a sombra que a gente vai usar vai ficar super pigmentado dá uma diferença muito grande se você não tiver corretivo usa a base tá mas o ideal é melhor o corretivo mas eu também tô aqui usando a base porque essa aqui é de alta cobertura então fica muito bom aí eu passo aqui em toda a minha pálpebra passo em tudo e agora eu vou vir com a esponjinha dando batidinhas na verdade meu olho já tava com um pouco de base mesmo mas eu vou passar um pouquinho pra igualar bem a pigmentação desse outro olho aqui que eu fiz pra não ficar diferente né e gente olha só essa base aqui tá uma bizaguinha muito bonita é tipo assim tudo mesmo agora gente eu vou usar essa paletinha aqui da Ludurana eu comprei ela tem acho que um mês mais ou menos e gente ela é muito boa mesmo se vocês quiserem eu posso estar trazendo resenha dela aqui pra vocês se compensa ter essa paleta da Ludurana não só essa como as paletas eu só comprei essa pretendo comprar outras porque ela é muito boa mesmo tipo de todas as paletas baratinhas que eu usei até hoje gente ela é a melhor tem a da Belinjo também que eu gosto muito e essa aqui também é muito boa eu vou usar esse laranjazinho aqui ó eu tinha usado primeiro um amarelo só que não fez tanta diferença então eu já vou direto pro laranja e já começar a fazer aqui o o côncavo aqui eu dou batidinhas primeiro ó eu gosto sempre de dar batidinhas pra depois vir esfumando porque assim eu consigo ter uma pigmentação maior boto aqui assim ó depois de ter dado batidinhas em tudo eu pego um pouco de sombra e agora eu vou vir esfumando aqui o finalzinho né as bordinhas desse laranjazinho que na verdade fica um pouquinho diferente do que fica na do que tá na paleta né aí ó você vem só esfumando mesmo movimentos de vai e vença e poares agora eu vou vir com essa corzinha aqui esse marronzinho aqui é meio bem terrosozinho dessa paletinha você pode fazer com a paleta que você tiver em casa vai dar certo do mesmo jeito e eu vou fazer daqui ó a marcação no côncavo pra fazer a transição ó eu vou dando batidinhas da mesma forma esse marrom ele é muito pigmentado e muito bonito aí você vai dando batidinhas assim no côncavo com esse ossinho que tem aqui ó entre a própria fixa e a própria móvel aí você vai fazendo tudo aqui aí depois de ter dado batidinhas agora a gente vai vir esfumando tudo isso só que agora com um pouquinho de cuidado pra não poder invadir é a ponto de tirar a primeira sombra de transição que a gente passou a gente esfumou no caso né aí você pode vir aqui ó esfumando dá uma subidinha nesse marrom tá bem bonito agora com essa mesma base eu vou vir aqui fazer um corte de um semi cut eu pego um pouquinho de base com o pincel língua de gato tá e agora eu vou fazer aqui ó o corte eu passo um pouquinho aqui na pálpebra móvel olho pra cima pra auxiliar na marcação e você vai seguir essa marcação aqui que deu vai vir aqui até o canto interno puxando tudo ó mais ou menos isso agora termina de preencher agora eu vou vir com a esponjinha dando batidinha só pra finalizar já aproveito pra dar uma esfumadinha aqui no final pra não ficar muito marcado e depois que eu fiz isso agora eu vou vir com um pigmento dourado inclusive fiz uma baguncinha aqui gente eu vou usar esse pigmento dourado da Zanf você também pode usar glitter ou passar uma sombra amarela vai ficar o mesmo resultado vai ficar lindo e eu vou usar então esse pigmento dourado ele é muito lindo e vou aplicar aqui só na parte onde eu fiz o corte do cut gente vou vir agora gente já passei o dourado aqui vou vir com esse laranjazinho aqui e vou usar as duas cores que eu usei pra fazer aqui na pálpebra no côncavo aqui vou começar dando batidinhas aqui pra começar a finalizar esse semi cut ele não vai ficar aberto eu quero que ele fique um pouco mais fechado aqui no final então eu vim com o pincel mais gordinho de esfumada maquilã e venho dando batidinhas aqui e agora eu venho com o pincel pequenininho de esfumar e vou usar esse marronzinho aqui pra finalizar e pra ficar um contorno melhor ainda venho com esse marrom mais escuro aqui um pouco mais terroso e finalizo aqui ó dando batidinhas pra dar a finalização vou agora fazer o delineado tinha esquecido de fazer a parte inferior vou mostrar também como é que eu faço eu tô usando esse delineador líquido aqui da Fale Beauty ele é muito bom no início ele ficou um pouco brilhoso mas é porque fica molhadinho depois ele seca eu vou fazer um delineado aqui bem grande gente porque os cílios que eu coloquei ele é bem grande e faço uma linha bem grande mesmo e vou puxar aqui assim ó bem grandão e um pouquinho mais arqueado mais levantado e puxo aqui ó e agora eu vou vir preenchendo aqui esse delineado inclusive tem vídeo aqui no canal de como que eu faço o delineado eu vou deixar aqui na descrição já colei os cílios aqui agora eu vou vir com essa sombrazinha laranja aqui com um pincelzinho de precisão e vou esfumar aqui embaixo e vou vir só até aqui assim mais ou menos com esse marrom mais escuro eu vou fazer uma transição aqui pra ficar bem bonitinho não vou invadir muito esse laranja e agora pra finalizar eu vou passar aqui a máscara de cílios essa aqui que eu tô usando é da Belly Femme pra poder juntar os meus cílios com os cílios postiços aqui é, eu vou vir com essa base da traquita aqui bem forte vou fazer um contorno na minha boca vou fazer uma boca um pouquinho diferente eu não vou usar batom e vou contornar aqui a boca aqui embaixo também é a mesma coisa e agora eu vou vir preenchendo com uma outra cor de base mais clara que vai ser essa aqui vou ligá-la aqui, ó e vou começar a preencher e vou começar a preencher Amores, esse ficou o resultado da maquiagem eu fiz um penteadozinho de lado aqui bem bonitinho um coquezinho que eu gosto muito de fazer ele tá aqui bem bonitinho e esse foi o resultado eu botei uma blusinha amarela que tinha aqui mesmo o olho ficou perfeito olha só que lindo eu confesso que amei eu iria pra uma festa com essa maquiagem com certeza acho que ficou bem delicado ficou bem bonito a boca tá bem neutra eu pensei em passar um vermelho mas eu acho que esse nude ficou bem tipo top depois ele deu uma secada ficou um pouquinho mais escuro e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? vai ter muitas novidades aqui pro canal se você não é inscrito no canal se inscreve dá o like comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e ativa o sininho pra receber notificações de outros vídeos aqui no canal e rumo a 10 mil inscritos aqui no canal até a próxima um beijão e aí